Fala, família! Mais um programa começando e eu confesso que já tô ansioso pras dicas de hoje. Nem fala, Zezão. Concordo contigo. Então chega de enrolação e vamos contar tudo pra eles. Esse é o Espirito Igão. Então se você ainda tá sem programação pra essa semana, se liga na Dica E de hoje. Bora! E já vamos começar com o filme que se tornou o queridinho da internet. Pois é, Zezão. E tudo graças à neta da atriz brasileira Maria Gladys. Você já sabe qual é? Se não, se liga que eu vou te contar agora. Na década de 80, Maxine, interpretada por Mia Goff, consegue uma grande chance de atingir o estrelado. Contudo, sua grande chance é arruinada quando um serial killer misterioso começa a assassinar estrelas de Hollywood, deixando o rastro de sangue que pode revelar o segredo de Maxine. O filme estreia nos cinemas no dia 11 de julho e faz parte da trilogia X, A Marca da Morte, produzida pelo estúdio A24 com direção de Ty West. Zezão, você sabe o que acontece quando você junta sua esposa, filhos e amigos pra ir viajar? Cara, se depender da galera que anda comigo, coisa boa que não vai ser. Mas com certeza vamos ter muita história pra contar. Concordo. E é por isso que a gente tem essa indicação agora pra vocês. Nesse novo capítulo da história dos amigos Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, após Alexandre ser considerado o melhor gerente de vendas da empresa onde trabalha, acaba ganhando uma viagem para a Bahia com tudo incluso com a sua família. No entanto, seus amigos estão insatisfeitos com a forma que ele vem comandando as coisas. E pra amolecer o coração de seus amigos e garantir sua promoção, Alexandre decide por fim levar todos com suas famílias para a viagem ao Nordeste. Os Farofeiros 2, que estreou no dia 7 de março nos cinemas, chega agora no dia 11 ao catálogo do Amazon Prime Video. Agora, seguindo pra séries, a próxima dica eu confesso que é a minha favorita. Mas por que, Zezão? Se liga que eu vou te contar. A terceira temporada de Vikings Valhalla chega nas telinhas do dia 11 de julho na Netflix. Leif, em busca de novas terras e vingança pela morte de Liv, continuará suas explorações em direção ao Oeste, provavelmente chegando à América. Freire, agora líder espiritual dos pagãos, lutará para manter a fé nórdica viva, enquanto lida com a gravidez e seu relacionamento com Harold, que seguirá sua ambição de conquistar o trono da Noruega, enfrentando inimigos e forjando alianças. A temporada promete muita ação e aventura pra quem assistir. Agora vamos seguir pra uma série emocionante, que traz uma bela perspectiva sobre laços de mãe e filha. Uma Nova Mulher é uma série turca da Netflix que estreou em 2023. A trama gira em torno de três mulheres que, após vivenciarem momentos complicados em suas vidas, decidem morar juntas em uma casa de praia. As protagonistas encontram apoio e amizade uma nas outras, enquanto tentam recomeçar as suas vidas. Sua segunda temporada chega ao streaming no dia 11 de julho. Agora chegou a sua hora favorita, Igão. Falar dos melhores eventos que vão acontecer no nosso RJ. Aí sim, Zezão. Então já me conta logo que eu quero saber aonde vai ser a boa. O Alma Festival vai rolar no dia 13 de julho, às 15 horas, lá no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Com atrações de grandes nomes, como 30 pra 1, Felipe Hatch, L7, Vague e MC Maneirinho. O festival é ideal para aqueles que curtam o que há de melhor na nova cena do rap e do trap nacional. Além de música, o evento também traz games, esporte e arte. A venda de ingressos vai até o dia do evento. Boa mesmo! Mas eu também tenho uma novidade pra vocês, e essa é quente. Na Marina da Glória, no centro do Rio, vai rolar o Festival de Inverno do Rio de Janeiro. O evento, que reúne grandes nomes da indústria musical brasileira, começou no final de semana passado, mas retorna na próxima sexta-feira, dia 12, e se estende até o domingo, dia 14. Nomes como Marina Sena, Vanessa da Mata, Pete, Xande de Pilares e Ferrugem são atrações confirmadas para esse fim de semana. Os ingressos estão disponíveis por meio da plataforma Ingressos. Agora sim, Igão. Programação da semana concluída. E só tem coisa boa. Tô até indeciso com o que eu vou escolher. É verdade. E você aí de casa, já se decidiu? Então não esquece, se você curtiu o programa de hoje, já segue a TVUV em todas as redes sociais, pra não ficar de fora da próxima. E isso é tudo por hoje, galera. Valeu!